Acabei de receber um e-mail da Uber dizendo que já tá disponível pra mim aí o U-Câmera Eu vou fazer um teste, eu vou trazer tudo pra vocês aqui agora em algumas viagens que eu for fazer Vamos ver como é que funciona e já trago pra vocês tudo aqui nesse vídeo completo como que funciona essa U-Câmera Beleza? Vamos então, vou logar aqui pra ver se a gente, ó, logado Vamos então começar, vamos ver como é que vai ser aí, vou mostrar pra vocês, beleza? É isso aí, vamos lá Bom, como vocês podem ver aí, então já tá, começou já a gravação Então logo eu aceitei uma chamada, lógico que tá tudo escuro aí, porque eu tô trabalhando à noite Né? Mas tão importante quanto o vídeo é o áudio E olha como é que ele fica aqui na tela, ele fica um S mostrando que tá sendo monitorado, tá sendo gravado Lembrando que esse vídeo, ele não... você não consegue ver o vídeo depois Nem você, nem o passageiro, nem ninguém A Uber consegue, né? Se ela precisar do vídeo, ela vai conseguir então resgatar Porque ele é codificado, ninguém consegue saber o que tá acontecendo ali Assim, eles não tão monitorando em tempo real Isso é uma gravação de vídeo Se for necessário, eles vão utilizar, né? Se eu clicar em cima dele aqui, não acontece nada Ele só, assim, agora mostrou lá, ó Ele subiu lá pra cima, tem dois minutos Ó, eu posso deixar ele maior, tá vendo aí, ó Ele fica maior Olha aí Lógico, né? Que tá de noite, então a gravação fica bem ruim Lembrando que a gravação é só no interior do carro E lógico que o áudio, né? Dá pra ouvir, né? Acho que se você estiver perto aqui do carro, do lado de fora, dá pra ouvir Mas o que tá sendo utilizado aqui é a câmera do seu celular Pra você mesmo que te dê? Foi, tá no meu nome do André Qual que é o nome da senhora? Patrícia Ah, tá A senhora viu aí se apareceu que o carro tá sendo monitorado? Pera, deixa eu ver agora Ah, tá É, aqui tá escrito assim pra mim aqui embaixo, quer ver, ó O motorista parceiro poderá gravar a viagem por questão de segurança Ah Aí sim, viu É, só tem essa frase de diferente aqui Aí tá tudo certo, então, né? Já, tá tudo certo, ó Já tô avaliando você com cinco estrelas, tá tudo certo Muito obrigada, viu? Nada Quem que é o Rodrigo? Meu esposo Ah, ele que pediu? Não, na verdade, sou eu que sou aplicativo dele Ah, tá aí com você? Aham Dirija-se ao local de destino Gil, deixa eu perguntar uma coisa pra você aí Roberto Honorato Apareceu aí pra você Que o carro tá sendo monitorado? Deixa eu ver Acho que sim, hein? Dá uma olhadinha, hein Eu queria Ó, você quer ver? Deixa eu chegar, pode ver? Não, peraí Então eu tenho que... Um pouquinho, tira Ó, eu acho que se você procurar aí você acha Pode ver Aqui, ó Apareceu aqui, ó Tá vendo, ó Apareceu aqui, ó Posso tirar uma foto? Pode, pode sim Pronto aí, agora se quer Tchau, obrigado, viu? Trazendo aqui então o feedback Gostei Funcionou Legal Perfeito Teve uma hora que teve uma região de sombra Aí eu acho que ela sumiu tudo ali Mas depois voltou Acho que isso aí deve ser normal Não sei se é do aplicativo O que que é E... Também o passageiro fica mesmo sabendo Só que eu achei muito tímido A informação lá pro passageiro O passageiro tem que ficar procurando No aplicativo lá Deslizar a tela Tudo pra cima Pra que ele saiba então Que o carro tá sendo monitorado Eu sugiro que a Uber Coloque uma tarja vermelha Em letras garrafais, ó Veículo pode ser gravado Pode ser monitorado Eu sugiro que a Uber faça isso Que aí melhora bem mais Pra segurança nossa Então a sugestão que eu dou é essa E olha Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu nem ia Eu vou estragar esse vídeo Vou estragar esse vídeo Mas eu não posso deixar de falar isso Vocês me pagaram R$3,75 E cobraram R$6,40 Do passageiro Não era esse valor pro passageiro lá Então Eu já venho aqui Já questiono também Estraguei o vídeo, né? Estraguei o vídeo Mas eu tenho que pensar em nós Motoriza o aplicativo aqui Tá bom? Então pensem nisso também Estão fazendo mais pela segurança Por que que não aumenta Pra nós, motorista? Ô Caramba, gente Pô Não gostei, hein? Fazer um viagem R$3,75 E R$6,40 O passageiro lá E R$6,40 E R$6,40 E R$6,40 E R$6,40 E R$6,40 E R$6,40 E R$6,40